Viajar no espaço é um dos grandes sonhos da humanidade. Mas o início dessa viagem nunca poderá ser feita a gasolina. O vai-vém utiliza grande parte do combustível para vencer a gravidade e sair da atmosfera terrestre. Tal como as motas, os carros e os aviões, o vai-vém utiliza a energia libertada quando um combustível arde. Esta reação chama-se combustão. Para que haja combustão é necessário um combustível e um comburente, uma substância que alimenta a reação. Normalmente, o comburente é o oxigênio. Quando tapa a vela com um copo, ela arde até consumir todo o oxigênio, depois apaga-se. A energia gerada na reação de combustão pode ser utilizada para produzir movimento. O reservatório principal de um vai-vém espacial tem cerca de 30 metros de altura por 8 metros de diâmetro e vai cheio de hidrogênio. O hidrogênio é um combustível melhor do que a gasolina porque liberta mais energia de combustão para o mesmo peso. No reservatório do vai-vém espacial cabem mais de 106 toneladas de hidrogênio. Seria necessário queimar 318 toneladas de gasolina para obter a mesma energia. Com a gasolina, o reservatório seria mais pesado. Sendo mais pesado, o vai-vém precisaria de ainda mais gasolina para levantar voo. Mas o problema do reservatório tem mais que se lhe diga. Estamos habituados a pensar em hidrogênio no estado gasoso, mas nos vai-véns o hidrogênio é transportado no estado líquido. Se fosse transportado no estado gasoso, o reservatório teria que ser muito maior, aliás, 900 vezes maior. No estado gasoso, as moléculas de hidrogênio estão mais afastadas. No estado líquido, estão mais próximas, ocupam menos volume. Os vai-véns não andam a gasolina porque a gasolina necessária para os fazer levantar voo torna-los ia demasiado pesados. Por isso, usa-se o hidrogênio como combustível. E em estado líquido, para ocupar menos espaço. Pssst, e já agora? Como é que se faz a combustão do hidrogênio lá em cima onde não há oxigênio? Porque o vai-véns também leva oxigênio. 3 10 A 0 0 2 0 01 0 0 Legenda por Sônia Ruberti